Olá, que bom ter você aqui comigo. Eu sou a Sol, sou artista plástica e esse canal tem aqui o objetivo de te trazer inspiração, de te motivar a praticar arte. Então, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no meu canal para receber um aviso toda vez que eu trouxer um conteúdo novo. Já aproveito para te convidar também para você conhecer meu perfil no Instagram. Lá, além de ter muita inspiração, você vai encontrar conteúdos como rotina criativa, técnicas, receitas de materiais e dicas que vão contribuir muito com a sua jornada como artista. O link para o meu perfil do Instagram é arroba solangeprincipal e eu vou deixar aqui na descrição para facilitar. Aqui você vai me ver preparando sempre uma página de arte journal toda semana, sempre com alguma novidade. A arte journal, se você ainda não sabe, é essa ferramenta aqui, muito útil para quem pratica arte, seja para quem está iniciando ou para pessoas mais experientes. É com a arte journal que nós mantemos a arte no nosso dia a dia, seja para treinar, para testar ou mesmo para usá-lo como um portfólio. Algumas pessoas chamam essa ferramenta de diário do artista e para trabalhar com tinta, com outros elementos, ele tem que ter uma preparação especial. E se você está aqui me acompanhando, se você quer fazer seu arte journal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um curso onde eu ensino o passo a passo para fazer três modelos diferentes de arte journal. Assim, você vai ter o seu caderninho para você poder fazer arte todos os dias. E vamos, então, ao que interessa. Vamos ao nosso trabalho de hoje, dessa semana, do nosso arte journal. Eu vou passar uma camadinha aqui de gesso acrílico, porque o gesso acrílico vai selar a minha página. E essa é sempre a primeira parte, quando eu começo o meu arte journal. Dependendo, é claro, da técnica que eu uso. Algumas técnicas eu não coloco o gesso antes, mas na técnica que nós vamos usar hoje, eu vou precisar colocar o gesso, porque eu vou usar bastante tinta, água. E preciso, então, proteger a minha página, tá? Eu vou dar uma de mão aqui desse gesso e depois deixar secar, para que a gente possa começar aqui o nosso trabalho dessa semana. Então, minha página já tá seca. Eu vou começar, então, a colar alguns elementos aqui na minha página. Eu vou usar esses círculos aqui de canvas, tá? Esse material aqui é um material que vem pronto, mas você pode recortar em algodão cru, né? Passar gesso por cima. Só que esses aqui já têm a técnica do resist. E assim, quando eu pintar, ele vai aparecer, ó, aqui esse aqui já tá pintado. Vai aparecer o que ficou carimbado ali com resistência, tá? Então, eu vou aqui primeiro colar esses círculos sobre o meu fundo. Estou variando aqui o tamanho, tem uns maiores, tem uns menorzinhos. Fazendo uma composição aqui com ele, se distribuindo pela página. Acho que eu vou colar mais alguns aqui. Esse cadeadinho aqui, esse cadeadinho aqui, circular. Vou colar também. Tá aqui, eu pus um na outra página, vou pôr um nessa aqui. Vou pegar mais um círculo. Tirar essa pontinha aqui. Vou colocar uma engrenagem também. Eu adoro trabalhar com engrenagens, eu acho tão bacana. Não sei se é porque eu gosto da simbologia delas. É, que representa movimento. Bom, vou colocar uma outra lá pra equilibrar. E vou colocar mais uma só aqui pra ter já a minha composição aqui de círculos, engrenagens, cadeados, que vão fazer a minha página de hoje. Eu vou só reforçar um pouquinho aqui, dar uma apertada neles pra que a cola possa agir mais rápido. E fique bem certinho colado. Eu vou deixar também ele secar um pouquinho a cola pra eu começar o trabalho. Já tá bem sequinho agora. Vou começar a passar a minha tinta acrílica. Eu quero usar esse turquesa aqui. Então, eu vou cobrir a minha página toda com o turquesa. Vou colocar aqui mesmo. E vou espalhar com o pincel. Eu espalhei sobre tudo. Sobre os círculos, cadeado aqui, a engrenagem. Vou espalhar a minha tinta azul turquesa aqui. E depois na outra página. Aqui, vamos lá, continuando. Pintando aqui tudo de azul. Aqui, eu acho que nessa página eu deixei um pouquinho mais escura, deixei ela mais concentrada. Mas, tudo bem. Vou dar uma uniformizada aqui já. Ó. Uma melhorada aqui nessa. Quase, quase pronta essa primeira parte. Então, ficou bem cobertinha, né? E eu vou, então, pegar o meu borrifador de água, que eu adoro usar. E vou jogar essa água aqui. E eu vou deixar escorrer um pouquinho. Pra clarear alguns pontos do projeto. Vou jogar água diretamente sobre esses círculos aqui, ó. Sobre esses elementos aqui no canvas. Ó, como ela vai aparecendo o desenho, né? Por causa do resist. Aí, isso vai ficando mais claro. E também vai dando uma diferença no fundo, né? Alguma parte que pega mais água ali, fica mais clarinho, ó. Vou dar uma reforçada nessa parte. E eu vou deixar esse escorrido aqui. Por mais um pouquinho. Em cima das figuras. Quero que apareça mais aqui o desenho que elas têm. Escorrendo. Só secar aqui um pouquinho. E agora, é... Preciso esperar a secagem disso daqui. Pra gente continuar a nossa técnica. Já volto aí. Bem, o nosso fundo agora já secou. Olha como é que ficou interessante. Essas áreas mais claras, mais escuras. Agora, eu quero usar o vermelho. Vamos dar um pouquinho de contraste aqui. Vamos usar o vermelho. Vou usar o vermelho com a técnica do escorrido. Então, eu preciso diluir bem esse vermelho, né? Ele precisa estar bem diluído. Pra eu conseguir fazer o escorrido sobre ele. Eu gosto bastante desse efeito. Uso muito. Ó, ainda não é o suficiente. Mais água. Precisa de um pouquinho mais de água. Vamos lá. Agora, eu posso começar a escorrer. Vamos ver se o ponto já tá bom. Tá. Dá pra fazer, mas eu acho que mais um pouquinho de água. Vou jogar mais um pouquinho. Aí, fica mais fácil. E vou deixar essa tinta... Ah, eu adoro isso. Vou deixar essa tinta escorrer sobre a página. Sobre toda a parte ali também dos enfeites. Não tem problema. Pode deixar ela escorrer bem. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Gosto desse efeito. Vou jogar um pouquinho mais de água. Quero que escorra um pouquinho mais. Eu quero esse... É... Esse gotejamento bem até o finalzinho ali. Vou reforçar mais alguns pontos aqui. Eu acho esse efeito tão bacana. Olha. Acho que tá bom assim de vermelho já. Pinguei um pouquinho ali. Deixa eu limpar. Pronto. Secou. Já sequinho. Vou complementar aqui a nossa página agora, tá? Eu vou usar um pouquinho de gesso. Vou colocar um pouquinho de água aqui no gesso. E vou... Complementar aqui um pouco do escorrido. Só que agora com branco. Pode ser o gesso. Pode ser a tinta acrílica branca. Eu vou usar o gesso que eu tenho aqui. Mais próximo de mim. Vou fazer a mesmíssima coisa que eu fiz com o vermelho. Só que, claro, o vermelho tem que tá bem seco, né? Pra eu poder fazer essa aplicação do branco agora. Eu gosto de variar essas cores do escorrido. Olha, não tá escorrendo tão bem. Deixa eu pegar um pouquinho da água direto aqui. Deixar ele escorrer. Mais água. Eu não tenho dó de jogar água. Por isso que eu selo as minhas páginas com o gesso antes, né? Se eu fosse jogar água com essa página sem selar... Ixi, ia passar pro outro lado do papel. Vou colocar um pouquinho mais aqui no meio da página também. E a água. A água pra escorrer. Olha que delícia. Ver essa tinta escorrendo. É muito boa. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Quero colocar bastante branco. Vai dar o contraste com o vermelho aqui. Aqui embaixo também. Pronto. Vou deixar secar agora. Ai, sempre acaba sobrando um pouquinho de água aqui. Vou deixar secar pra gente continuar. Agora, já tá seco. Eu vou dar aqui os toques finais. Vou usar o meu crayon solúvel em água. O Neocolor 2. Eu já expliquei no meu vídeo passado, né? A diferença entre o Neocolor 1 e o Neocolor 2. Esse aqui, ele é solúvel em água, tá? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o contorno aqui desses círculos. Tô usando aqui um azul mais escuro. Eu quero realçar aqui... Essas figuras, né? Então, eu vou fazer esse contorno aqui pra poder fazer um sombreado. Porque isso aqui é solúvel na água, tá? Então, eu quero aqui, ó. Ele vai destacar. E eu vou pegar com o meu pincel d'água, ó. Que é essa canetinha que vai água dentro. E vou diluindo. Fazendo uma sombra. Assim, vai destacando aí toda... Todas essas figuras. Eu acho que o azul tá muito fraco. Vou colocar o preto. Ah, gostei mais. Ah, realçou bem mais. O azul não tava... Não tava realçando muito. Principalmente quando eu colocava o pincel d'água e diluía, né? Então, ó. Aí, eu vou fazer uma sombra. Vou... Escurecer aqui o lado direito. De todas as figuras. Agora, eu vou pegar o meu pincelzinho d'água e vou diluir esse preto aqui. Essa sombra. Vamos diluindo a sombrinha. Olha como ele destaca muito mais. Gostei, gostei bastante assim. Faz isso em todos eles. Olha, assim, eu vou diluindo. E fica uma sombra bem bonita. Que faz o elemento soltar pra fora da página. Olha. Mais um pouquinho aqui. E... Deixar essa sombra mais diluída. Olha como já deu outra cara, né? Passar o dedo aqui pra espalhar um pouquinho. E agora, vamos complementar aqui essa página, né? Já. E agora que eu já fiz esse trabalho com as sombras, vou pegar uma canetinha um pouquinho mais fina. E vou contornar alguns detalhes aqui. Dessas formas que eu coloquei, ó. Esses vazados aqui. Vou contornar aqui pra que apareça um pouquinho mais toda essa parte interna aqui. Olha. Da fechadura do cadeado. É só que daí ele vai aparecer de maneira mais sutil. Ó. Não tava muito seco, ó. Cabe entupindo a caneta. É bom deixar bem, 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 bem seco. Mas aí, você vai tirando assim, ó. Ela vai voltando a tinta. Tá? Eu ainda vou insistir fazer só pra terminar aqui. Esse pedacinho. Vou guardar aqui a minha canetinha, porque não dá pra gente estragar, né? Bom. Tá quase, quase pronto. Na verdade, o que aconteceu? Eu achei que eu tinha dado play e não tinha. Ou seja, eu acabei não gravando. Então, olha o que eu escrevi aqui. Create. E coloquei essas palavrinhas. Essa palavra, né? É maior ali, o título, né? Create. Eu coloquei com rubom. Rubom é como se eu fosse um transfer. Né? E eu coloquei pra dar um equilíbrio mais na página. Tá? Então, essa palavra aqui. Ela vai chamar atenção e vai fazer um triângulo com essas duas outras partes aqui de escrita, né? A parte pequenininha e a parte das palavrinhas ali. Onde eu colei também, tá? Então, eu coloquei isso pra melhorar aqui a composição. Dá um interesse maior à minha página. Um interesse visual maior. Eu vou tirar essas palavrinhas, porque essa cola dela, ainda bem que não é muito boa, eu tô querendo colocar em outro lugar. Aham. Acho que é aí mesmo. É. Prefiro assim. Achei que ia ficar melhor. Eu vou colocar o restante aqui, colocar uma outra frase. Melhor, a metade dessa frase, né? É. Aqui. É. Tá aqui. Essa colinha não tá, ela é grande coisa. Deixa eu pôr mais pra cima. Acho que assim fica mais equilibrado. Vou colocar só essa palavrinha aqui. E eu acho que assim ficou legal. Tá pronta a minha página. Gostou? Dá um like aqui. Semana que vem estamos aí de novo. Tchau.